Oração de dependência e governo do Senhor sobre a sua vida. Meu irmão e minha irmã, vamos orar entregando a totalidade das nossas vidas, do nosso ser, da nossa história, do nosso entorno, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, ao nosso Deus. Quero convidá-los para fazermos juntos essa oração de entrega total a Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Convido você também a refletir na palavra bíblica do livro de Provérbios, no capítulo 3, dos versos 1 ao 6. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Jesus maravilhoso, Deus eterno, Espírito Santo excelente, Espírito querido. Nós oramos nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, no momento em que esse meu irmão, essa minha irmã estiver buscando o Senhor junto comigo, em tantas partes desse Brasil e do mundo, ou aqueles que receberam esse vídeo, essa mensagem, esse áudio, fruto do compartilhamento de alguém que lembrou deles, os amou e fez esse gesto. Nós oramos com esse povo todo precioso para declarar, Senhor, a nossa entrega total a ti, ó Deus, porque reconhecemos que necessitamos do teu governo sobre a nossa vida, ó Senhor, da tua condução, da tua direção. Nós queremos declarar que dependemos de ti, Senhor, para respirar, para trabalhar, para acordar, para levantar, para entrar e sair, para conquistar, para empreender, para estarmos guardados, livres, para entendermos as coisas, para percebemos as coisas, para realizarmos qualquer empreendimento vitorioso, para o exercício dos nossos chamados e ministérios. Pai, nós não somos nada e o Senhor é tudo. Então, nós declaramos aqui que não somos nada sem ti e que nós precisamos do Senhor controlando todo o nosso ser, ó Deus, toda a nossa vida, toda a nossa existência, todos os nossos planos, sonhos, projetos, todos os nossos caminhos. Senhor, nós não podemos esquecer da tua palavra, queremos guardá-la nos nossos corações em todos os momentos. Sabemos que isso aumentarão os nossos dias e acrescentarão anos de vida e paz à nossa existência. Senhor, nós te pedimos mais uma vez que não nos desampare a tua benignidade nem a tua fidelidade. Ao contrário, Senhor, queremos encontrar graça aos teus olhos e queremos, Deus, receber do teu entendimento, da tua revelação. Queremos, Deus, confiar no Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, todo o nosso corpo, toda a nossa força, toda a nossa energia, vitalidade, bens, patrimônio, todos os nossos recursos. Queremos te consagrar tudo, Senhor. E não queremos estar confiando, estribados em nosso próprio entendimento, mas nós queremos, ó Deus, o Senhor coordenando, comandando, guiando todos os nossos caminhos. Precisamos, Senhor, indireite as nossas veledas, Pai. Nós não queremos ser sábios aos nossos próprios olhos, mas nós queremos temer ao Senhor e nos apartarmos do mal. Isso vai trazer saúde para o nosso âmago. Isso vai trazer, Senhor, vida para as nossas medulas, para os nossos ossos. Nós queremos honrar o Senhor com todos os nossos bens e com as primícias dos nossos ganhos, para que também se enchem os nossos celeiros e transbordem, Senhor, de vinhos, os nossos lagares. Nós não queremos rejeitar a Tua correção, nem nos enjoarmos da Tua repreensão. Ao contrário, o Senhor corrige, o Senhor castiga, o Senhor exorta, adimoesta aqueles que o Senhor tem como filhos, ó Pai. Nós não abrimos mão disso, Senhor. Queremos a Tua sabedoria, o Teu conhecimento. Isso é riqueza, Senhor. Meu Deus, nós clamamos que o Senhor seja o presidente das nossas histórias, das nossas casas. O Senhor governe poderosamente sobre a nossa carreira, o nosso ministério, a nossa família, os nossos planos, as nossas agendas. Nós nos entregamos totalmente a Ti. Nós reconhecemos a nossa falibilidade, as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, a nossa pequenez, o quanto somos limitados, Pai. O quanto a vida é frágil, o quanto tudo é passageiro, o quanto só aquilo que vem do Senhor é eterno. Nós queremos viver para Ti, Deus. Nós queremos confiar, depender e ter no Senhor a fonte de todas as coisas na nossa jornada. Então, Deus, nós oramos para clamar, ó Deus, a nossa porção, Senhor, e declarar que dependemos do Senhor e eleger o Senhor como governo das nossas vidas. Nós nos entregamos totalmente ao Senhor. Entregamos nosso consciente, nosso inconsciente, nosso subconsciente, nossa mente, desejos, vontades, emoções, o nosso querer, o nosso gostar, o nosso desejar, as nossas inclinações, as nossas reações, o nosso temperamento, o nosso caráter, a nossa alma, as nossas ideias, planos, a nossa inteligência, os nossos valores, os nossos bens, as nossas casas, famílias, carros, nossa carreira, profissão, diplomas, tudo o que temos e somos, Senhor. que é nada diante de Ti, mas nós entregamos ao Senhor para o Senhor governar, gerir, dirigir, endireitar. Esse é o momento, Senhor, em que nós estamos renunciando qualquer outro controle e governo desse mundo, ainda que bem intencionado, mas nós Te colocamos nesse lugar, Pai, que é único e só pertence a Ti. Fazemos essa oração, Senhor, de entrega total ao Senhor, das nossas vidas, de tudo o que temos e somos e que viemos a ser, declarando que toda honra, toda glória e todo louvor são somente para Ti, de eternidade e eternidade. Amém. 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 Se você gostou dessa oração, compartilhe. Eu te espero no próximo vídeo para orarmos juntos novamente. Deus abençoe. Um grande abraço. Amém. 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 Amém.